Fala em vala, meu pai Quer fazer minha sobrancelha, tá tão feia Quando chove, molha tudinho aí, amiga, ó Sério? É Deixa eu ver se sai uma foto bonita aqui pro meu rostinho Essa janela aí já tem uns 10 anos que não foi lavada Chegava, tava secada, era que... É É É, um outro especial que já morou, foi deixando o carro, o carro, o carro, o carro, o carro Vou mandar... Vou comprar uma tinta aí pra pintar É, um outro especial, um outro especial É, um outro especial É, um outro especial É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.